Música Faz o mundo ser assim, São Cristão bateu o sino, só não faz José Galdino apanha de vez de paz. Música Galdino, eu lhe digo assim, é bom você. Não sei entender, eu não falei com você, você tá me entendendo, o que é que eu tô dizendo é quem troce contra mim. O que é que eu tô dizendo é quem troce contra mim, minha sambada é assim, eu não carrego segredo, neste mundo eu não tenho medo de quem vive contra mim. Eu não repito sambada, que Deus não quer nem eu quero, e do seu lado eu espero. Só samba, não ouvi mais nada, que ainda tem muita estrada que mexe em nenhuma dor. Ainda tem muita estrada que mexe em nenhuma dor. O pessoal se juntou, pra ouvir sambada nova, eu vou lhe dar uma prova que o que era ainda sozinha. Meu povo me escutou, sou educado demais, anarquia nenhum não faz, nem gosta de sacanagem. Galdino, a minha imagem é de um homem competente. Galdino, a minha imagem é de um homem competente. Meu povo é conveniente e pode se exibir, está aqui pra ouvir meu samba novo somente. O mundo ensina a pessoa, fazer coisa boa e ruim. E pra não viver assim, só pratico coisa boa, que pra não viver à toa, muito sacrifício eu fiz. Pra não viver à toa, muito sacrifício eu fiz. Mas ainda tem no país, artista, mestre, poeta, com emência analfabeta, sem saber o que é que diz. Aqui em nosso país, o povo tudo me ama. Tem mestre que só tem fama, samba dele não tem nada. De tua da madrugada, não sabe o que diz e mais. Hoje tu encontra paz, como um poeta feliz. Hoje tu encontra paz, como um poeta feliz. Jesus Cristo é meu juiz. Hoje eu vim bater o récord, tem poleta na fabeta e você não sabe o que diz. Mestre que não se garante, tira os botões da casaca, fecha a porta da barraca, fique calado e não cante. Que de agora por diante de mim ninguém se aproxima. Que de agora por diante de mim ninguém se aproxima. No meu planeta de rima, aquele que quiser ir, faça força pra subir, que eu tô esperando. No palacete da rima, ali eu tava morando. O povo só é escutando, vendo Antônio o que diz. Como um poeta feliz, não gosto de cambalar. Como um poeta feliz, não gosto de cambalar. Veja que eu sou muito macho, vou lhe falar o cacete dessa de seu palacete, que eu vou lhe esperar embaixo. Minha gente é o seguinte, eu admito sambada. Eu e o Zé Galvino tamo sambando, tá certo? Aqui é Nazaré da Mata, não é Araçoiaba que fica com o chucalho pra vacalar ninguém não. Eu peço a vocês que assistam direitinho, porque se ficar com narquia vai ser rim pra vocês. O povo de Buenos Aires não tão com narquia, tá certo? E se vem algum cubicha de cuscuz fazendo narquia, isso é muito feio pra vocês. Mas aqui não tem cultura, não tem cultura. Não? É. Vamos dizer, Gabino, seu povo não vem fazendo narquia, mas vem com você feio. A voz de pessoa que tá com... Tá querendo... Feio. Segura, feio. Segura, feio. No terno eu quero que dura, das baianas a resposta, porque Nazaré só gosta, do mestre que tem cultura. Por isso estou numa dura que nem foguete acompanha. Por isso estou numa dura que nem foguete acompanha. Se mexe, que se assanha, quando errar me obedece, quem me insulta, padece e quem não sambara... Quando eu entro na campanha, eu só entro pra vencer. Oh, Zé Galdino, você já está conhecendo agora, comigo não tem história e vou levar de eito a eito. Não tem história e vou levar de eito a eito. O seu povo é tão direito, reclama, ninguém reclama e vem pra ouvir a fama de quem faz samba bem feito. Se o povo não dá respeito, não vai se encabular, mestre quando vai sambar, o povo faz desse jeito. Eu levo de eito a eito, não acho nada ruim. Eu levo de eito a eito, não acho nada ruim. Deixei pra xingar no fim, agora tudo eu resolvo, não posso mandar no povo, que o povo é quem manda em mim. Por você gostar assim, ali na chão da Mangaba, saísse de Araçoiaba, até o porto enhorvado, faísse encabulado, com anarquia medonha, só pra ver que isto apanha, não é assim que se faz. Não posso mandar no povo, que não é assim que se faz. Eu ganho com gai, cartai, zamba de mim ninguém zamba, sou malassombro no samba. E o que é que ganha? Antônio eu tenho fé, pra todo canto que eu vou, Que o mestre que me ensinou, nunca largou do meu pé. Seja este Nazaré, onde vivo passando. Seja este Nazaré, onde eu vivo passando. Não dou em mestre gritando, arengando e nem bebendo, nem chocalho batendo. Eu dou em mestre sambar. Eu dou em mestre cantando, samba bonito em derlinha, no meio da gente minha. O povo me dá valor, como eu sou o sambador. Vou levar de eito a eito, sou poeta de respeito, e zamba de mim ninguém zamba. Sou poeta de respeito, e zamba de mim ninguém zamba. Faça a sua propaganda, tá chegando o fim do ano, Que eu dou em você cantando, se tu for fracotão. Há tempo que eu vivia, lambendo uma rapadura, Pra lhe queimar na quentura, da minha sabedoria. Até que chegou o dia, noite, o mês e a hora. Até que chegou o dia, noite, o mês e a hora. O que souber, cante agora, se não eu meto a madeira. Eu chamo você pra fora, pra você não pegar fogo. Você não entre em meu jogo, se entra vai apanhar. Não vai poder agarrar minhas bolas que vêm. Não vai poder agarrar minhas bolas que vêm. Eu dou em você no bem, eu dou em você no mal, Dou em no carnaval e no samba banquete. Tem muito mestre hoje em dia, Errando o samba e a rima, E o terno batendo em cima, Pra não levar anarquia. Mas comigo é poesia, correta e metrificada. Mas comigo é poesia, correta e metrificada. Que na estrela adorada, Tem mestre, honra e respeito. Quem não samba do meu jeito, Vai perder toda a samba. Quem não entende sambada, Assim tu não compreende, Morre velho e nunca aprende, Cantar samba para o povo, Sobrinho um poeta novo, Samba que eu sou feliz. Sobrinho um poeta novo, Samba que eu sou feliz. Galdino eu já entendi, Você nunca aprendeu, Você mesmo entendeu, Não sabe o que é que tem. Ainda o que é que tem. Galdino eu já entendi, Ainda o que é que tem. Ainda o que é que tem. Antônio, eu samba bem Minha samba dá um show Pra todo canto que eu vou Sou pesado como trem Nunca ganhei pra ninguém com grito nem anarquia Nunca ganhei pra ninguém com grito nem anarquia Na minha sabedoria Só tem volume pesado Tá Antônio afogado num poço de bruxo Que eu rio de poesia Nele eu vou travessar Vou tomar banho e nadar Nas águas brancas que passam O pessoal vai me assar Mas vou matar minha sede Vou me balançar na rede Travessar de lado a lado Do teu samba tá mais quebrado De que parar na parede A Antônio afogado num poço de bruxo Minha sacola tem livro de toda classe Ninguém mancha minha face no abdô ou na viola Porque na minha escola eu tenho educação Porque na minha escola eu tenho educação Procure inspiração pra cantar na linha reta Que eu não gosto de poeta que não aguenta a cama Encontrei uma mocinha Tão bonita e educada Chamei pra ser minha amada Ela disse que queria O nome dela é Maria, filha de Dona Maroca O nome dela é Maria, filha de Dona Maroca O na dela não se invoca Trabalha de dia a dia Quem se casar com Maria Só vai comer papai Antônio, eu não sabia Antônio, eu não sabia Que era pra cantar canção Só faltou o violão Se eu soubesse, trazia Canta aí sua Maria, que seja mulher ou bela Canta aí sua Maria, que seja mulher ou bela Bote força na goela Se não aguenta sufoco Que eu vim lhe comer de coco e a tapioca Eu admiro a tabela Você faltar com respeito A musga não é desse jeito Tu não tem mentalidade Faz vergonha na cidade Não agrada o pessoal Vergonha na cidade Não agrada o pessoal Você tem que levar pau Vou levar de eito a eito Isso é falta de respeito Aqui na casa de pau Apenha o sobrinho, diga Como é que quer fazer Que eu vim pra dar prazer Não foi pra fazer intriga Que eu não gosto de briga e nem de revolução Que eu não gosto de briga e nem de revolução Dê a sua opinião Que o meu lado eu garanto Se for pra cantar eu canto Depende da pressão Se for pra dormir no chão Você já pode dormir E se for pra resistir Sobrinho tá ali a resistindo Na presença dos meninos Eu não gosto de boato Na presença dos meninos Eu não gosto de boato Pra mim tu só tem fracasso Se for pra correr eu corro Se for pra morrer eu morro E se for pra matar eu morro Não é porra 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 Antônio tome cuidado Pra entrar nos meus terrenos, acerte mais e menos, pra não sair machucado Conserte seu lado errado quando for pronunciar Conserte seu lado errado quando for pronunciar Cuidado pra não errar, quando for dizer seu nome Se errar o corucume que eu gosto de machucar Se for para machucar, vou machucando um pouquinho Antônio Paulo Sobrinho, poeta da pose boa Agrado as minhas pessoas No canto que eu tenho andado Sou poeta acreditado e esperava a sua vinda Sou poeta preparado e esperava a sua vinda Daqui até a Olinda Na profissão, mas garanto Já faz três horas que canto e não fui machucado ainda Antônio, eu tenho potência Pra todo canto que vou O mestre que te ensinou Tem pouquinha inteligência Você não tem consciência, parece que nada leu Você não tem consciência, parece que nada leu O que me esclareceu O que me esclareceu Errando no improviso Porque louco sem juízo Apanha e diz que bateu Quem tá lhe dizendo é eu Eu não sei o quanto eu sou Não vim pra dar de cipó Nem vou dar lhe atrapalho E nem vou dar com chocalho Pra não lhe vergonhar José eu vou lhe amostrar Que a minha samba é quente No meio da minha gente Eu quero dar o meu grito Vou dar lhe samba bonito E fazer galope na frente Antônio Subinho grita Mas não sabe o que que diz O que mestre infeliz Chega em casa e escuta a fita E se o meu povo grita Por bondade não reclame Se o meu povo grita Por bondade não reclame Vou lhe furar de arame Para acabar seu queixume Vá pra casa sem volume Vá pra casa é coixão Não venha com sítio pobre Que eu vou lhe dizer rapaz O meu engenho é demais Já estou lá preparado Pra ver seus galope errados Tu com folhete trazia Cantasse naquele dia E caísse na perdição Cantasse naquele dia E caísse na perdição Estou de bengala na mão Pra ser seu superior Mas não vá pensar que eu sou O Manuel Damião Eu não repito sambada Antônio eu já te avisei A sambada que eu cantei Para mim já é passada Eu não me lembro mais nada Que eu cantei nas costas dele Eu não me lembro mais nada Que eu cantei nas costas dele Você aqui falou nele Porque está no sufoco Eu não sei quem é mais louco Se é você ou é ele Lá com a loucura dele Ainda bateu em você Você não ganhou prazer E não agradou ao povo Com aquele sítio novo Querendo se embriagar Se prepare pra apanhar Do jeito que eu tenho na mente Se prepare pra apanhar Do jeito que eu tenho na mente Saiba que eu sou inidente Com fé na Virgem Maria Vou amanhecer o dia Em samba novo somente O teu pé só tem frieira Teu buchu só tem lombriga Teu couro só tem bexiga Tua mão só tem coceira Teu corpo só tem sujeira Teu prato só tem mingau O teu calor tá sem grau O teu cinturão tá frouxo Teu samba tá muito choche E as tuas costas lindas Galdino errou de novo Meu Deus que samba perdido No meio do povo querido Quem veio torcer contra mim Eu fico olhando assim A ordem do Pai eterno Eu fico olhando assim A ordem do Pai eterno Jesus faz samba moderno Ninguém não me ignora E o chucalho vai embora Pra cofundar do liberado Antônio deixa Cuscuz Deixa o prefeito de lado Nós estamos agarrado Se agarre com Jesus O peso da minha cruz Pra tu é muito pesado O peso da minha cruz Pra tu é muito pesado Se a sua vida é errada E Cuscuz não tá querendo Se conta ele está torcendo Porque não quer a sambar Com esse chucalho eu fui Inocente e enganado E sendo prejudicado Alguém que me maltratou Tanto sobrinho trabalhou Lá dentro da Xanda Mangaba Você vivia enganando E Cuscuz lhe ajudando Até hoje ainda se gava Vivendo em Araçoiaba Trabalhando sem leitura Não sabia o que é cultura Cego não merece luz E por isso é que Cuscuz Ele expulsou da prefeitura Eu tenho muita cultura E sou muito acreditado Eu trabalhei um bocado Tem prova em minha cidade Com muita honestidade Alguém que me maltratou Porque fui trabalhador E sou poeta seresteiro O meu que é trabalhador Sou poeta seresteiro Galdino, sou e violeiro Vou lhe dizer com valor Eu não sou feito senhor Que vai só buscar dinheiro Cuscuz foi teu padroeiro Mas você ele rejeitou Por isso ele lhe expulsou E cortou o seu dinheiro Você é aventureiro Não respeita a profissão Você é aventureiro Não respeita a profissão Se xingar o nosso irmão O cacete latroveja E você está com inveja De Manuel Damião A sua fama patrão O povo já me falou Oh, Galdino, senhor Ali em Buenos Aires Com todos os familiares Pode morar na chão Com todos os familiares Pode morar na chão Toda hora da manhã Dizendo que tem cultura Xeleléu da prefeitura E puxar saco de girar Eu sou um funcionário Meu trabalho é verdadeiro Trabalho pelo dinheiro Cumpro todo o meu horário Você é um mercenário Que não canta e só se gaba Você é um mercenário Que não canta e só se gaba A sua fama se acaba Que todo mundo falava Se eu fosse cusco E tirava você de Araçoiaba Dali de Araçoiaba Ele não vai me tirar Que eu sou macho Que eu sou macho pra topar Todos os castigos que vem Dinheiro fraco que tem Não vai poder me comprar Tem Jesus pra me ajudar E diz assim toda hora Digo a senhor e senhora Estou muito satisfeito Vai entrar outro perfeito E cusco já vai embora Cusco de laia e a luz Para grande e pra pequeno Respeita todo o terreno Quem adora é Jesus Você gosta de cusco e só não quer lhe respeitar Você gosta de cusco e só não quer lhe respeitar Se não puder trabalhar Carregando a padiola Se precisa de esmola Peça que cusco e lhe dá Ele bate a consolar Chegou lá te deu dinheiro E se sou bom violeiro E se sou bom violeiro Ficasse agradecido Cantando lá foi perdido O povo lhe atrapalhou Mas quando ele chegou Lhe botou uma máscara Mas quando ele chegou Colocou uma máscara Tentou em tu quebra vara Veja o que aconteceu Cusco tão bom Mas bateu o chocalho na tua cara Isto virou tradição Desde o tempo da campanha Que bom político só ganha Com seu chocalho na mão No tempo da eleição Você perdeu o sossego No tempo da eleição Você perdeu o seu sossego Eu não vim pedir arrego Pra o negrinho da mangaba Porque em Araçoiaba Só tem mestre quando eu chego É o Gabriel do Gabriel É o Gabriel do Gabriel Eu não carrego segredo Cheio de tranquilidade Ali na minha cidade Tem mestre de tampa e rampa Torcedor que se levanta Vendo o dedinho cantando Antônio Paulo falando Leva tudo na vitola Antônio Paulo falando Leva tudo na vitória Hoje você leva a sola Para mim é uma festa José Galdino não presta Nem pra tocar de viola Antônio, Antônio Paulo sobrinho Você tá me avisando Que vai beber até quando Vai seguir este caminho Porque até bem cedinho Eu com o apito na mão Eu com o apito na mão Junto da minha nação Tô sambando firme em pé E na cidade de Nazarela E mata de empuão Com o apito na mão Todo cheio de prazer Eu vou parar pra beber E descansar o meu corpo A despoi volto de novo Que eu tô de cabeça quente A despoi volto de novo Que eu tô de cabeça quente Eu sou muito urinitente No rio da poesia Vou amanhecer o dia Em samba novo somente Antônio, você falou Que vai parar pra beber Lhe espero com prazer Pra gente fazer o show Que a hora já chegou De samba nessa avenida Que a hora já chegou De samba nessa avenida Com todo prazer na vida Eu lhe trato com respeito Depois tem samba bem feito Só é depois da bebida Em Nazaré considero O doutor Jaime Correia Homem de família alheia Sabe cumprir seu domínio E considero o doutor Nino Pra mim é muito importante E doutor João Negumante Ele é quem me responde E meu prefeito Alexandre Em 2000 já vai vencer Com moral e com prazer Cheio de honestidade Administrar a cidade Bonito pro povo ver Gosto de Jaime Correia Considero doutor Nino Nenhum pra José Galino Nunca falou coisa feia E nenhum me aperreia Nenhum dos dois se opõe Nenhum me aperreia Nenhum dos dois se opõe Elogio todos dois Que cada um é decente Primeiro eu planto a semente Pra ser o lucro demais Quando eu saio pra cantar Primeiro acendo uma luz Com muita fé em Jesus Eu faço a minha homenagem O Senhor a sua imagem É virgem pura demais Assim é que o Antônio faz Com fé no Deus salvador Assim é que o Antônio faz Com fé no Deus salvador Por isso eu mostro o valor Vou fazer o desaforo Ganhei medalha de ouro Como melhor sambador Antônio você falou Que a BBI não foi Se eu errar Deus me perdoe Mas o companheiro errou Que o tempo já se passou Pra vir sambar com prazer O tempo já se passou Pra vir sambar com prazer Samba onde eu vou lhe dizer Eu respeito o seu terreiro Peço vá beber primeiro Que meu povo quer beber José Galdino Desculpe A eu cantar desse jeito Te considero demais E você merece respeito Te considero demais A eu cantar desse jeito A eu cantar desse jeito A eu cantar desse jeito Amém Eu também tenho respeito, como respeito Jesus Eu também tenho respeito, como respeito Jesus E não quero entrar na briga de você contra Cuscuz E não quero entrar na briga de você contra Cuscuz Eu sou filho de Jesus e Deus de mim vai tomar conta Eu sou filho de Jesus e Deus de mim vai tomar conta É porque eu tenho moral e dinheiro não me compra É porque eu tenho moral e dinheiro não me compra Eu sou filho de Jesus e Deus de mim vai tomar conta Eu sou filho de Jesus e Deus de mim vai tomar conta Eu vou ficar lhe esperando Ele vai beber e eu fico no terreiro de Aguardão Ele vai beber e eu fico no terreiro de Aguardão Então eu vou encontrar para você Minha estrela dourada tem respeito aonde vai Minha estrela dourada tem respeito aonde vai Minha honra ninguém mancha, meu respeito nunca cai 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 Voltei com mascarinho, já cadendo o abridado, já voltei com mascarinho. Me digam o que foi, que achou, do mestre Antônio sobrinho. Me digam o que foi, achou, do mestre Antônio sobrinho. A CIDADE NO BRASIL Antônio sobrinho, sempre aí como puder. Antônio sobrinho, sempre aí como puder. Que daqui pras cinco horas, será o que Deus quiser. Que daqui pras cinco horas, será o que Deus quiser. Que daqui pras cinco horas, será o que Deus quiser. Me manda força, Jesus. Filho da Virgem Maria, me ajude todo dia. Quando eu saio pra trabalhar, quando eu saio pra cantar. Eu tenho fé em meu Deus, ele é quem ajuda eu. É meu poderoso Pai. Ele é meu poderoso Pai. Deus me ajuda demais, me ajuda e meu Pai eterno. Pra me livrar dos infernos e de todo o diabo infernal. A CIDADE NO BRASIL Vamos cobrir com o manto o santuário da arte. Defenda lá sua parte, que em minha parte eu garanto. Em todo lugar que canto ganho virtude de gênio. Em todo lugar que canto ganho virtude de gênio. A CIDADE NO BRASIL Deus me manda, ó que esse gênio, talento, luz e saber. E eu vim pensando em fazer a sambada do milênio. A sambada do milênio, como eu sou muito o correto. E a sambada do século, o povo já convidou. Diz o Antônio é sambador, mestre que canta na hora. Ninguém não me ignora, vou disparar meu fuzil. Ninguém não me ignora, vou disparar meu fuzil. Não sei se você sentiu o que está me acontecendo. Já vi o povo dizendo que eu sou o mestre do rio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O século foi festejado Como cavalo marinho Com ciranda e caboclinho Maracatu e chachado Com amulengue rezado, cantoria e pastorio. Com amulengue rezado, cantoria e pastorio. E no próximo mês de abril Vai ficar na nossa história 500 anos de glória da cultura do Brasil. Na história do Brasil 500 anos de glória Ninguém não me ignora Tudo que eu tenho na mente Com gauda em minha frente Mereço muito valor Com gauda em minha frente Mereço muito valor Vou lhe dizer o senhor Vou de barreira a barreira Cresça do jeito que queira E se tu me chamar eu vou O século viveu feliz Ouvindo a voz de Onildo Os versos de César Nildo As mensagens de Diniz As rimas de Zé Luís Tardeto e Pedro Bandeiro A pedaílto 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 Mas eu fico lamentando, meu Deus, tô de quebra quente Mas eu fico lamentando, meu Deus, tô de quebra quente As coisas tão diferentes, eu não conto pra ninguém Neste milênio que vem, José, o que é da gente? Neste milênio não vai parar, se recorda, não é rosa Abel Gomes, Rui Barbosa e José de Alecá O trabalho popular de Alberto de Oliveira O trabalho popular de Alberto de Oliveira Lobinho Antônio Pereira e Machado de Assis Barreto e Pedro Luiz, Romero e Álvaro de Chico E Elenor de Oliveira Ainda tá na bitola Ainda toca viola Sabe fazer seu trabalho E não faz um verso falho Um poeta mal destino Como tu, José Galdino Conheci e entendi Como você, José Galdino Conheci e entendi Pra mim você é feliz Cantando maracatu E um poeta como um tu Sabe bem o que é que diz Ainda não faz um verso falho Ainda não faz um verso falho Ainda não faz um verso falho Toquinha e Roque Vieira Luiz Rosa e Bandaneira Barache e Luiz Miguel Zé Virizme e Manoel Barra e Manoel Lariano Zé Bolor e Siriano E a Prígio Gabi O velho a Prígio Gabriel Morreu e já foi seportado Galdino eu tô alembrado Você me alembrou bem Um defeito tu não tem A menina achou graça Só em ver subir na praça Um homem que canta bem Um homem que canta bem Seio pintar meu desenho Vou levar E eita, eito, se ele cantar Desse jeito não faz mais ganhar ninguém Milênio viu a bravura Do professor ariano E de mestre salustiano Desbravador da cultura Gabo e da cobertura O maracatuzero Gabo e da cobertura O maracatuzero No dia 1 de janeiro Vai começar a nova história E vem um milênio de glória Pra o carnaval já O milênio brasileiro A gente vai esperar Só falta o dia chegar Todo mundo esperando Galdino eu tô te avisando Você sabe muito bem Galdino eu tô te avisando Você sabe muito bem Comigo tem um porém Com o dom que Deus me deu E aquele que morreu Não faz mais mal Então vai Ontem ao palo o sobrinho Mudar o estilo eu vou Que um pessoal se juntou Pra ver quem sobe ou quem desce Se não conhece a minha estrada Não diga nada senão seu coração Você comigo padece Neste seu caminho eu vou Como eu sou sambador Que estou muito satisfecho Como eu sou sambador Que estou muito satisfecho Botando força no peito Com o dan que Deus me deu E a dan de tu aprendeu Cantar tão lindo esse jeito Seu português não tem S Sua frase não tem rima Seu estilo não tem clima Seu samba não tem futuro Seu samba não tem rima Mando pra Joaquim Fiscal Da usina São José É um cidadão de fé Veio ouvir nossa palestra Eu vi sambar e orquestra De um mestre nordestino Eu vi sambar e orquestra De um mestre nordestino Me enganei com o menino Dando uma cipuada Já não está cantando nada O mestre José Galdiê Pensei em encontrar o muro Se está trabalho a subir Mas já comecei a sentir Que Antônio Paula medroso Mas já comecei a sentir Que Antônio Paula medroso Se está nervoso Procura espaço Que eu sou o laço De enforcar Pablo Eu posso ser orgulhoso Seio pintar meu desenho Seio pintar meu desenho Seio pintar meu desenho Dou parabéns Dou o meu grito Canto bonito E medo de tu andar É só isso Eu sou canaro fogoso Sou galo que bate e fura Sou mão que pega e segura Pra todo canto que vou Sou mão que pega e segura Pra todo canto que vou Se já cansou Lá vai madeira A noite inteira A noite inteira comendo Que vômito Eu vou lhe dar um acerto Pra você tomar destino Eu vou lhe dar um acerto Pra você tomar destino Chamo os meninos Ninguém te alisa Ninguém te alisa Dói-te uma pisa Na frente de Doutor Nier Vim acabar sua fama Queimar a sua palhoça Acabar com sua bolsa Me tira sua coragem Tirei vantagem Ganhei o jogo Vou tocar fogo No teu pé de bablar Esta minha carruagem O pessoal já sabia Esta minha carruagem O pessoal já sabia Tem poesia Vou lhe pegar Vou lhe enforcar No rio da buzinha Trouxe na minha bagagem Arma de todo produto Pra deixar este matuto Queimado em meu estupim Pra deixar este matuto Queimado em meu estupim O teu pantim Hoje é tirado Fique calado Depois que apanhar Você ruim Não me aguentou Diga o senhor Que eu não sou de palhaçada Você ruim Não me aguentou Diga o senhor Que eu não sou de palhaçada Só tem zoada É meu esporte O teu galope Se acaba de margar Tua memória é ruim A tua frase é quebrada Tua pronúncia é errada Seu português é pior Tua pronúncia é errada Seu português é pior Sou de maior Não se apanha Tenha vergonha Vai estudar Você é muito arigó O povo já entendeu Você é muito arigó O povo já entendeu Se tu nasceu Sou sambador Sou professor E teu pai de samba sou eu Olha e veja Seu redor Sua torcida Tristonha Vem desta pisa Medonha Que ainda está no começo Vem desta pisa Medonha Que ainda está no começo Seu endereço Tá todo errado E eu multado Sem saber quando é O José cadê Deus samba Não vim fazer papel feio O José cadê Deus samba Não vim fazer papel feio Venha de cinco ou de seis Não gosto de cambalacho Que meu samba é o riacho Deus dá cangapé no Hoje eu vim pra puta preço Em você a noite inteira Deixa a sua caveira Pra ver o suor cair Deixa a sua caveira Pra ver o suor cair Se insistir Eu lhe arrebento Que eu tenho vento Pra fazer balão Como está você aí Querendo se pabular Como está você aí Querendo se pabular Seu balão não vai voar Porque caiu num deserto Hoje o atin chego pra perto O pavetinho mexe amanhã Se você não resistir Bote na boca e vomite Procura um jeito e evite De não perder muito feio Procura um jeito e evite De não perder muito feio Meu rio é cheio E quem entrar Se não nadar Morre afogado É pau para ele O José Caldino eu sei Canta do jeito que eu quero O José Caldino eu sei Canta do jeito que eu quero O ato eu não atulero Que eu estou dentro da rima Piso e machuco por cima E faço do jeito que eu quero E vira em Hermenegildo Bota outro mestre na vaga Sai lá procurando e pega Que Antônio Paulo é maluco Sai lá procurando e falha Antônio Paulo é maluco Em Pernambuco Se atrapalha Bota a cangalha Fico por cima Hoje aqui eu lhe machuco Você não passa do zero Hoje aqui eu lhe machuco Você não passa do zero Eu estou falando sério Que eu estou dentro da rima Eu machuco e estou em cima E faço de duque Se vira em Hermenegildo Procura um substituto Que Antônio Paulo é matuto Nadando em minha represa Nadando em minha represa No pé da mesa Eu lhe encosto Que eu não gosto de samba Chega Senhora Soiaba Dizendo que era varão Chega Senhora Soiaba Dizendo que era varão Não brinque comigo não Tô de terno acelerado Hoje tu sou empregado E eu vou ser seu patrão Eu vou amarrar você Hoje Tô sacado de nada Tua fraqueza Já vi que você é frouxo Vou começar dando a coxa Pra ver o povo mangá Vou começar dando a coxa Pra ver o povo mangá E não pegar Pra desça mudo Que eu tenho tudo Pra ir desmorar Eu sinto é muito pequeno Teu engenho eu já comprei Eu sinto é muito pequeno Teu engenho eu já comprei De chacoato, cinco, seis Meus sonhos se realizam Eu vim pra dar uma visa No mestre bom de você E se você agarrar Meu filho de alta tensão Vai cair morto no chão Queimado igual um torreiro Vai cair morto no chão Queimado igual um torreiro Seja ligeiro Pulando a rampa Que eu trouxe a tampa Pra tampa sentar Sou o dono do terreiro Vim fazer meu festival Sou o dono do terreiro Vim fazer meu festival Meus samba tudo é legal Só não gosto de boato Eu quero um leite sedinho Cuide dos meus passarinhos Cuidado pra não soltar Se não quiser apanhar Do mestre Antônio Eu vim lhe dar um purgante Você apanhar, mas toma Eu vim lhe dar um purgante Cumbai com pimenta e goma Pra curar sua barriga Pra curar sua barriga Sonha num canto uma coisa leite Eu vim arrancar seus dentes Com alicate de f... Vou ganhar muito dinheiro, vou ganhar muito dinheiro Lá eu não quero solteiro, porque não trabalha sério No meu engenho eu não quero preguiçoso e maluqueiro Eu vim fazer um transplante na sua cabeça louca Eu vim fazer um transplante na sua cabeça louca E nunca mais abre a boca, dizendo que é bom sem ser Que já deu pra o povo ver que a sua safada é boa Tua polícia é pouca, acabei tua zoada Peguei você na virada, o pessoal todo vendo Eu agora estou sabendo que você não canta nada Eu vim fazer de você meu boneco de babau Eu vim fazer de você meu boneco de babau De chorar e eu dou mingau, feito com areia fina De até fome criou linda, se não comer, leva Você hoje vai pra o pau, digo pra homem e mulher Você hoje vai pra o pau, digo pra homem e mulher Será o que Deus quiser, anjo minha qualidade Mestre aqui na cidade, só come do que eu quiser Eu vim convidar você pra fazer o meu trabalho Eu vim convidar você pra fazer o meu trabalho Porque houve um atrapalho que a minha besta sumiu O meu cavalo caiu e um burro bom quebra o galho Meu burrinho eu quebro o galho Que eu sou muito verdadeiro Se for bom e for ligeiro Ali não lhe vendo mais Há tempo que eu ando atrás do burro passarinho Vai pra mim, Zé Você hoje vai dançar no pasturio de parceira Você hoje vai dançar no pasturio de parceira Imitando carrapeta, no tabulado rodando Abrindo a saia, dançando, mostrando a calcinha O José, tuas caretas, não está me interessando O José, tuas caretas, não está me interessando Nem liguei, nem tô ligando O pessoal tão dizendo O José enlouquecendo e não sabe o que está cantando Você hoje vai rodar no meu terreiro de Umbanda Você hoje vai rodar no meu terreiro de Umbanda Com um cachimbo de banda mudando a voz e a fala Tá fazendo tudo na sala que seu padrinho Vá limpar meu terreiro e vasculhar minha varanda Vá limpar meu terreiro e vasculhar minha varanda Deixe dessa propaganda, é pra chegar amanhã Que o empregado bom faz tudo que o patrão manda Você hoje vai sair daqui numa perna só Você hoje vai sair daqui numa perna só Pode amarrar o totó, porque nesse meu brinquedo Eu não vou parar tão cedo de dar imerda Pra mim tu sai arigou Eu não dou colé de chá Agora eu vou machucar Que não tá chegada a hora Tu não sai de cinco horas Aí tu só sai quando eu mando arrasar Você hoje vai saber Que eu vim pra rasgar seu fole Você hoje vai saber Que eu vim pra rasgar seu fole Se não aguentar é mole Se parar eu boto a canga Se correr o povo manga E se fica ruim Já deixei seu corpo mole Acabei com o novo destino Já deixei seu corpo mole Acabei com o novo destino Digo a menina e menino Por modo a mostra cartaz E que eu pensei que fosse mais O mestre José Galzinho Você vai se acabar sendo Um aluno de cobrinha Você vai se acabar sendo Um aluno de cobrinha De João Paulo e Barachinha De Canário, voador Nesta região todinha Minha fama permanece Nesta região todinha Minha fama permanece Você comigo padece Canto com muito carinho Sou eu, Antônio, sobrinho Ex-professor de Né Antônio Roberto é O seu pai de criação Antônio Roberto é O seu pai de criação Você vai morrer na mão De Bil Caboço e Luluz De Jurice e Caju E de Manoel Damião De Manoel Damião João Paulo é meu companheiro E o Manoel Damião João Paulo é meu companheiro Sei o que ele é seresteiro Já cantei com todos os dois Deixo ele pra despor E vou dar em você Você é um aprendiz Analfabete e Gaiado Você é um aprendiz Analfabete e Gaiado Vai morrer Eu não carrego o recado No Nordeste eu canto bem Eu não carrego o recado Eu estou de parabéns Cantando em cada segundo Que eu já tenho em todo mundo E vou dar em você também Você vai ter que aprender Na escola de gordinho Você vai ter que aprender Na escola de gordinho De João Júnior e de Passinho De Deadinha do Lameiro Saúde João e Moeiro Antônio Pedro e Birri Os mestres que tu falasse Eu já passei no exome Os mestres que tu falasse Eu já passei no exome Mas quando vê o recame Do mestre selvilizado Tem muitos mestres assombrados Só de falar no meu nome Você vai morrer de velho Fazendo o samba ceboso Você vai morrer de velho Fazendo o samba ceboso Além de errado é teimoso Leva carão e não para Tenha vergonha na cara Deixe de samba Eu vim mestre pra puloso Samba que eu sou carrancudo 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 Fico num canto sisudo Se eu pegar eu tiro a manha Gal de nojo e me apanha Com seus catimbois Você canta muito errado Vá pra escolher e estude Você canta muito errado Vá pra escolher e estude Se não achar quem lhe ajude Queime camisa e sapato Saco do chapéu no mato Fecha a barrata Vou amarrado no mato Leva pra onde eu queria Vou amarrado no mato Leva pra onde eu queria Dá um banho de água fria Pra você ter mais desgosto Vou amarrado no pescoço E só solto no outro Deixe de ser fabuloso Outra profissão procure Deixe de ser fabuloso Outra profissão procure Toma o remédio e se cure Bota os mulambos na mala Tira os aneas da bengala Pega o abrigo Eu sou muito preparado Eu cantei de noite a dia Eu sou muito preparado Eu cantei de noite a dia Vou tomar cerveja fria Cantar e passar no teste Que Galdino não é mestre Do limbo ser doce Deixa o termo e vai embora Que essa você já perdeu Deixa o termo e vai embora Que essa você já perdeu E se algum parente seu Ainda lhe conta vivo Mande fazer curativo Onde a bengala bateu Até o apito seu Nunca vai passar no teste Você não me arreseste Vai cair dentro de um buraco Que esse violeiro fraco Nunca tem nome de neve Não deixe dessa teosia Que teimosia é doença Vai curar sua crença Fique de boca calada Se não passa a madrugada Doe um apis e lhe mato Com meu sombo na sambada Doe um apis animado Com meu sombo na chamada Minha filha é registrada Ela fazendo careta Que até uma velha preta Já ficou em cabo Decidi dizer que é samba Que você não samba nada Decidi dizer que é samba Que você não samba nada Deixa a bengala guardada Cale a boca e se aposente Se não vai morrer doente De tanto tempo Calado sem dizer nada Quando eu pego é pra valer Calado sem dizer nada Quando eu pego é pra valer Se prepare pra correr Que eu vim pra passar no teste Quando eu quero dar limete Hoje eu vou dar limete Daqui até cinco horas Você vai samba perdendo Daqui até cinco horas Você vai samba perdendo Que é o meu terno batendo Minha orquestra tocando Seu ensino aço queimando E sua torcida Só vejo o pavão fazendo Uma grande palhaçada Só vejo fazer zoada Do pobre do nordestino E o médico Zé Galdino Não está cantando nada Daqui só mandou o veneno Como cobra venenosa Daqui só mandou o veneno Como cobra venenosa É assim Antônio Cidade alma nervosa Pra poder correr me peça Que eu vim quebrar a promessa Da raiva mistério Daqui é muito famosa E quando chega na cidade Canto samba com vontade Canto samba com vontade Seu seia mostra prazer Se agulha porque tem Mestre dessa qualidade Daqui eu estou notando Que você tá quase louco Eu daqui estou notando Que você tá quase louco Hoje eu vim tirar seu choco Sambaando nesse terreiro Que pra mestre e boateiro Todo sofrimento é bom Você se acabou louco E pode voltar do terreiro Você se acabou louco Pode voltar do terreiro Acabei com o boateiro Pode voltar do caminho Se ver padalinho, sobrinho Vai me apanhar primeiro Antes de 15 horas A sua fama eu encerro Quantidade é 5 horas A sua fama eu encerro E se você der um berro Eu aperto sua goela Lima tá sendo uma vela Carro uma cove Delito a boca da noite Vim até de manhãzinha Meu pensamento aduvinha Na manhãzinha do dia Fiz dizer o que queria E tu cantando lá da minha Onde de correr me diga Pensa papai que eu aceito Onde de correr me diga Pensa papai que eu aceito Onde é pra falar com respeito Se não vai levar lapada Que eu não vim comer piada Do molequismo Saiba você que eu sou Um poeta seresteiro Saiba você que eu sou Um poeta seresteiro Sou o dono do terreiro Sou campeão de sambada Só não vou comer piada Desse mestre de burladeira Antes da gente sambar Ao povo eu já dizia Antes da gente sambar Ao povo eu já dizia Que pinto magro sabia Quando o vermelho não come Gato só meia com fome E você nem confunde Olha José A hora é conveniente Olha José A hora é conveniente Eu tô de cabeça quente Vim cantar samba Mas do que eu estou Aperreado e não tem mexe Você vai ter que honrar Meu nome daqui pra frente Você vai ter que honrar Meu nome daqui pra frente E se por acaso a gente Se encontrar se esconda Porque se vim é com onda Vai apanhar novamente Olha José Tu sabe que eu canto bem Olha José Tu sabe que eu canto bem Diga ruim Diga sem Que a ordem do Pai eterno Não vai rezar lá no inferno Que aqui não morreu Você põe esse seu jeito Vai morrer sem ter cartaz Você põe esse seu jeito Vai morrer sem ter cartaz Porque o que você faz É lamber prato de ricos Reportador de fuxico Leva a grita e nada mais Doe uma pisa Sobrinho nunca esquece Doe uma pisa Sobrinho nunca esquece Eu vou lhe dar-lhe um tabefe Cobrir você no pirique É pra você não bulir com o mexe que não conhece A sua águia tá presa em minha gaiola A sua águia tá presa em minha gaiola E com cinturão de sola Sem pena vou lhe bater Pra você deixar de ser ignorante Olha José não gosto de pabuloso Cantando eu não tenho nervoso Eu não dou colé de chá E quando quiser me apanhar Me chame que eu venho de novo Chega aí meu filho Quebrou o samba que mexe mal educado O samba que mexe mal educado Tô de terno acelerado Você caiu na derrota Além de velho idiota Só cantando o samba Ai que a boca nem voa nem se levanta Ai que a boca nem voa nem se levanta Se tem mais não aliança Que eu lhe peguei pela chova Ai que a senhora não voa Mestre sem samba não Você já sabe que Antônio nunca esquece Você já sabe que Antônio nunca esquece Eu conto em cima do s Porque tem um despo de s Me mexe fraco em minha mão O canto desaparece O canto está pendurada em meu laço O canto está pendurada em meu laço Me dá da samba que eu faço Arranco um pedaço dela E do couro eu faço uma cela E boto no seu Doi um bombaço e lhe furo com a paleta Doi um bombaço e lhe furo com a paleta Vou lhe dar uma chupeta E o perfume da rosa Que a minha estrela é brilhosa E a sua estrela é perigosa A raiga hoje vai morrer dentro do nil A raiga hoje vai morrer dentro do nil Que eu trouxe um galho de sinho Do jeito que o diabo gosta Pra dar lapada nas costas Antônio paga Eu sou sobrinho e escuto O que eu estou fazendo Eu sou sobrinho e escuto O que eu estou fazendo Assim é que eu estou querendo Fazendo o maior esforço Eu já estou cuspindo o grosso Feito quem tomou veneno A raiga hoje põe os ovos Mas não choca A raiga hoje põe os ovos Mas não choca Eu sou sobrinho e escuto Que aonde meu terno toca A raiga destraza a ninhada E o mestre pede a sambada Só por casada Quebrou o samba, oh meu Deus Que pabulagem Que pabulagem Se a minha carruagem Se a minha carruagem Pode voltar do caminho Se vem pra dar sobrinho Levo o azar na viagem A raiga passa um momento de sufoco A raiga passa um momento de sufoco Vendo um mestre quase louco Preso no pé do morão E ela no meu açapão Sem poder tirar o chão Meus torcedores Eles não me ignoram Esse é o mestre caipora Eu vou pingando o papa E eu vou para A raiga está se perdendo em meu caminho A raiga está se perdendo em meu caminho E Antônio Paulo, sobrinho Vai sofrer até bem cedo Que um leão não me faz medo Quanto mais um passarinho Meu passarinho é mestre de qualidade Canto samba e tem vontade Canto com muito carinho Só canto Antônio, sobrinho Bota a voz da saudade Ai, gata, que saia de minha panela Ai, gata, que saia de minha panela Que eu vim temperar ela Botar veneno no braço Acabar com teu boato Tirar teu nome dela Sua panela não pode ferrer a prova Sua panela não pode ferrer a prova A minha toada é nova Eu vou pra você saber E você não pode comer a raiga misteriosa Peguei a raiga pra arrancar a pena e bico Peguei a raiga pra arrancar a pena e bico Depois com um maçarico Vou fazer pedaço dela Pra assar você e ela na fogueira Eu dou um grito e vou lhe machucar de pé Eu dou um grito e vou lhe machucar de pé É fute como é que é Hoje aqui eu passo pau Mexo na casa de pau Só quando eu lhe der Ai, capanhada não sente meu arvoredo Ai, capanhada não sente meu arvoredo Se anime, deixe de medo Que eu vim abrir sua guela E ficar empurrando nela Samba com tua Tô na parede Muita gente observando Tô na parede Muita gente observando Nem liguei, nem tô ligando E chegou a madrugada Tu não tá cantando nada E teus palhaços Ai, que eu laço o seu e sim ao seu derreto Ai, que eu laço o seu e sim ao seu derreto Quem gostar de galeto Venha pra minha mesada Que a raiga tá quase assada Pendurada em meu irmão A sua estrela não pareia ninguém mais A sua estrela não pareia ninguém mais E eu tiro o seu cartaz Porque eu sou sambador E dessa pisa que eu lhe dou Sei que tu não canta mais Achei o mestre fraco pra juta e fuleiro Achei o mestre fraco pra juta e fuleiro E se ficar no terreiro Cantando uma coisa só Vai me levar mais se porra Do que balaio de pauzinho Eu tenho estudo, tenho moral e tenho respeito Eu tenho estudo, tenho moral e tenho respeito Covardia eu não aceito E ninguém não se arreacha A piada é pra mulher baixa E canta e samba desse jeito E achei cansado desde o primeiro minuto Achei cansado desde o primeiro minuto Cantar não é seu produto Vavadinha de boneca Que eu já cansei a munheca De cair neto Foi uma pisa e hoje aqui eu lhe machuco Sou o ponto Pernambuco E dou cantado o recado Já tô de braço cansado De Dalimeste e Mago Li achei fraco desde a hora que cheguei Li achei fraco desde a hora que cheguei Deixe de dizer que é rei Quando o fim da nossa luta Bote goma de araruta Nesse porrada Digo a vocês que eu acabei sua festa Digo a vocês que eu acabei sua festa Acabei tua alcança Acabei o teu destino Que esse José Galdino nem com viola não é Eu lhe achei o mais fraco da fileira Eu achei o mais fraco da fileira Porque quem canta besteira Comigo morre na pé E volta de barriga cheia De tanto engulo e poeira Digo a vocês que eu não sou de brincadeira Digo a vocês que eu não sou de brincadeira Tô de barreira, barreira Zamba de mim ninguém zamba Minhas machafagam samba Desses mestres velhos Acho o seu povo numa tristeza medonha Acho o seu povo numa tristeza medonha Tudo de cara tristonha Cochichando bem baixinho Que Antônio Paulo, sobrinho Já não correu com vergonha A gente ganha, meu povo É muito educado A gente ganha, meu povo É muito educado Eu sou muito preparado Aprendi ser sambador E cantando sério eu dou Me mexe aforado Achei seu samba Sem cultura e muito azedo Achei seu samba Sem cultura e muito azedo Vai chorar chupando o dedo Que você ainda é menino Pra enfrentar Zé Galdino No samba culto bem-vendo Não tenho medo Eu não gosto de zoada Não tenho medo Eu não gosto de zoada Minha firma é resistada Não vai entrar no meu jogo José eu me enfio de bobo Pra lhe pegar na virada Acho melhor você deixar de besteira Acho melhor você deixar de besteira Lugar de burra é cocheira Desocupe meu terreno Que seu focinho é pequeno Pra aguentar a costa dele Eu sou um poeta forte Comigo tudo em ponca Que hoje você encontra São papadio que morre Saia do meio dos mestres Vá comer baia Saia do meio dos mestres Vá comer baia Mas se virar cangalha Pega o seu lombe de casco Que eu estou sendo carrasco De mestrasso igual Me atrapalha Que eu sou muito preparado Me atrapalha Que eu sou muito preparado Um sonho muito mal criado Mas assim eu lhe arrasto Hoje encontrasse um padrasto Que não gosta de enteado Vá pra pocilga Comer resto de panela Vá pra pocilga Comer resto de panela Mas se virar gamela Pra derramar a comida Eu lhe faço uma ferida Batendo em você com ela Quebrando o samba Meu Deus Que gratidão